Economia de energia tem nome certo, Lustris Stock Art Bauru. E eu vou falar pra vocês de três produtos que vai fazer você economizar na luz até 90%. Um deles é essa daqui ó, lâmpada de bulbo LED de 9 watts por R$ 13,90. Tem a de bulbo LED aqui ó, de 12 watts por apenas R$ 19,90. Essa que tá na minha mão é uma lâmpada de LED 3U, 12 watts por apenas R$ 25,90. E as ofertas não param. Então, luminárias e lustris com descontos de até 50%. Que é uma opção? Olha esse pendente lindo, ele tá de R$ 300 por apenas R$ 150. A loja tá linda e você consegue mais também pelo site estoquearte.com.br ou vem até a loja que fica na rua Rio Branco 763, telefone ao 3232 2788. Lustris Stock Art Bauru, porque a economia é aqui.